Fala aí pessoal, sejam todos os gatos muito bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez rapaziada, não é um conteúdo tão top como eu gostaria que fosse, mas é um assunto que tá repercutindo muito aí, né? Tanto no YouTube, quanto aí dentro, né? Da comunidade do Roblox, que é sobre o fim dos Scripters, beleza? E com o fim dos Scripters, é claro que chega aí também, né? O fim de todos os canais que falam sobre script e ajudam a galera aí, né? Com scripts e afim. E bom rapaziada, por que que eu vim fazer esse vídeo que eu agora pra vocês? Por que que eu não poderia ter deixado isso abaixo? Porque é um conteúdo rapaziada que tá repercutindo muito aí, né? Dentro do YouTube, como eu disse pra vocês. Tem YouTuber aí famoso falando sobre esse tipo de coisa, que é grande amigo meu também. Não sei se posso citar nome aqui, mas em toda sombra de dúvida, eu queria deixar um abraço pra ele. Eu não vejo ele como concorrente, mas sim como um grande amigo aí rapaziada, que me ajudou muito, me deu diversos ensinamentos, beleza? E bom rapaziada, eu vim dar a minha opinião sobre como eu acho que vai ser o fim dos scripts. E bom, sim, concordo com muita coisa que o pessoal tá falando, mas eu não acho que o fim dos scripts vai vir com uma atualização, que o Roblox nunca mais vai aceitar scripts ou com algum antes cheat, que vai bloquear aí 100%, né? Os scripters do jogo. Bom rapaziada, eu acho o seguinte, eu acho que o fim dos scripts aí no Roblox tá associado a uma ferramenta que vai complicar mais o acesso, né? Pra aqueles que não tem condição de comprar um script aí, né? Um injetor pago, porque é claro que quanto mais difícil ficar, mais valioso vai ser um injetor ou script que funcione pro jogo ou pra plataforma, né rapaziada? E com isso, os youtubers também vão perder, né? A audiência, porque vai ser um assunto que a galera não vai mais ter interesse em procurar pesquisar, né? Ou em tentar entender mais sobre a questão. Mas eu não acho que vai ser de agora que vai acontecer isso, talvez demore aí um ou dois anos ainda, mas os youtubers aí, né? Que fazem esse tipo de conteúdo, teriam aí, rapaziada, que procurar um conteúdo diferente, né? Pra poder produzir. Não é o meu caso, mas tem muitos youtubers, né? Que gravam sobre isso, que possivelmente se ficar sem isso, pode até aí perder, né? Sua renda familiar e não conseguir mais ajudar seus pais. E bom, rapaziada, é... Comunidade de script é uma coisa que a gente, principalmente eu, não quero que acabe, porque a gente não constrói só aí, né? Uma comunidade, mas a gente constrói também uma família, rapaziada, porque eu aprendi muita coisa aí com vocês. Eu garanto que vocês aprenderam também muita coisa comigo, né? E sempre aí procurei manter a humildade acima de tudo. Bom, eu penso o seguinte, que se um dia acontecer isso e a gente não tiver mais acesso, não tiver mais como ajudar uns aos outros dessa maneira, eu quero nichar meu canal em um outro tipo de conteúdo, que vocês também gostam, beleza? Eu pretendo até trocar uma ideia com vocês, mas eu pretendo mesmo, de coração, não ter que gravar um vídeo anunciando aí, né, o fim do Juninho Scripts. Mas enfim, rapaziada, o vídeo é só isso mesmo, é só sobre minha opinião, não tenho muito o que dizer, só porque eu acho que seria meio chato da minha parte, todo mundo falando sobre essa questão no YouTube, e eu não dar a minha opinião, sendo que esse também é meu trabalho, ajudar aí vocês, beleza? Mas bom, muito obrigado se você assistiu até aqui, rapaziada. Deixem nos comentários também qual que é a opinião de vocês, beleza? Que eu quero muito de coração saber o que vocês acham sobre essas notícias que estão percorrendo, se pode ser falsa, se pode ser verdadeira, se vão acontecer ano que vem, e o que vocês vão fazer depois disso, beleza? Muito obrigado se você assistiu até aqui, eu espero que você tenha gostado, espero ter ajudado você, um grande abraço, e falou, seus gatos! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto